Na mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Atenção, Duração, acabou seus problemas, precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour, está aqui a solução. Deputado Estadual Moreto participa do mutirão ambiental em Pontes e Lacerda e faz agradecimentos a todos os órgãos que ali participou, o FAMAPO, IBAMA, SEMA, a ProSoja, todos ali reunidos com produtores e produtoras, pensando no bem e trazendo informações e, é claro, também soluções para o meio ambiente. Então, esse mutirão do meio ambiente aconteceu em Pontes e Lacerda e o deputado esteve lado a lado com os produtores rurais e produtoras rurais que todos participaram. Veja como foi. Uma união muito importante aí, tivemos um resultado importante nesse evento. mais de 350 atendimentos através da FAMAPA, da CRIMAT, da ProSoja, o governador Mauro Mendes que determinou aí, em especial a Luciano Bertinato e a Líder que estiveram com nós e, principalmente, aos nossos atendentes da SEMA que vieram de Cuiabá para estar aqui. Então, essa união aí com o sindicato, prefeituras, prefeito, Câmara de Vereadores, que os nossos engenheiros florestais estiveram participando aqui diretamente, trazendo seus clientes. Então, é uma força, essa união, para demonstrar aqui realmente a necessidade da importância de todo o aviso e a necessidade e a importância do evento aqui em Ponta Sede. Com um recorde do estado de Mato Grosso, muito longe do segundo colocado, o primeiro que foi na Barra do Bairro, do Garça, né, e aqui a gente teve, assim, esse êxodo excepcional. Isso demonstra que nós estamos fazendo política voltada pela necessidade da nossa região. Então, para mim foi muito importante poder contribuir, ajudar na extrema necessidade de um tema tão importante que é produzir com qualidade, com eficiência e, principalmente, com respeito ao meio ambiente. Isso aqui é só o início, as demandas vão continuar e o nosso trabalho na Assembleia, o nosso gabinete, a nossa equipe continua o dia a dia normal aí. Isso aqui foi uma largada importante e agora nós vamos acompanhar também esses caras, pessoas que, às vezes, foi atendida aqui e ainda não recebeu aí as pendências, vamos dizer assim, da sua propriedade, pode nos procurar que a gente vai cobrar do órgão uma resposta para que o produtor possa fazer o que ainda mais ele pode melhorar dentro da propriedade dele na questão ambiental. Então, o nosso gabinete continua à disposição do nosso produtor. O nosso tempo esse ano nós dissemos a SEMBA, talvez o ano que vem seja um outro serviço importante para o estado de Mato Grosso. Nós estamos lá durante esse ano para debater e, é lógico, eu acho que é importante, até mesmo o ano que vem, nessa mesma época, nesse mesmo local, nesse mesmo evento, junto para ficar expoeste que nós tivemos aí o segundo mutirão aqui em Ponta Vila. Parabéns, então, aí ao deputado estadual Falmir Moreto. Valeu. . . . Legenda Adriana Zanotto